Nem tudo que é cheiroso é gostoso, viu? O cheiro é cheiro de uva. Cheira que é de uva. É de uva, né? Senta que é de menta. Não, cheira que é de uva. Quem é o mais grande da história? Esse aqui é o mais grande. Quem é o mais grande aqui? O mais grande? Quem é o mais velho? Sei não. Mais velho. Tivão, olha quem fez aniversário. Quem é o mais velho? Olha quem fez aniversário. Quem não vai trabalhar amanhã? Peraí, quem vai trabalhar amanhã? Agora vocês disseram, quem é o mais bonito? Ah, é. Eu não ouviu falar. O que é que eu fiz, não? Eu tô filmando. Isso é de noite. Por isso que eu tô casando, que é o maior, porque caiu demais. Eu também. Não, isso aí é fim de festa. Como que é? Oitenta por cento de álcool. Não. Isso aqui é álcool misturado com menta. Isso aqui é álcool misturado com menta. Aumenta. Abaixa o braço. O que é mata-leão, né? Aqui, agora. Aqui é do Ciro. Nós tínhamos que ter feito o chupitinho desse aqui, ó. A cara de quem bebeu o chupito. Hã? A cara de quem bebeu o chupito. A cara de quem bebeu o chupito. Isso aqui é água que passarinho não bebe. Eu não chamo passarinho. Então beba. Eu não bebo, eu não chamo passarinho. Só um chupitinho, não passa na água. Agora é o seu, ué. Eu não. Ué, por que não? Só um barro. Eu não sei. Todo mundo querendo ser bonito na foto. Ficou bacana. Não, peraí. Eu não morder meu corpo? Ah, eu não vi você bebendo ainda, ué. O que é isso? Eu posso ir pra baixo. Opa, fala um cático aí. Eu penso, né? Hã? Fala um pensamento, ué. Eu tô filmando. Êêêêêê. Fete.